Olá pessoal, saudações, eu sou Luiz Fernando de São João da Barra, cidade iluminada pelo sol banhado pelo oceano Atlântico, as margens do Rio Paraíba do Sul. Você está no canal Office Garage em busca do conhecimento, parceiro da LF Solar. Eu estou aqui para fazer um vídeo rápido para compartilhar com os amigos que pediram umas dicas perguntando como que eu fiz essa curva aqui do meu elevador de painéis, isso aqui é uma parte da parte que eu uso como guincho, essa talha elétrica, esse guincho elétrico esse aqui é o terceiro que eu compro, esse aqui é para 300, 600, como nós já fizemos algum trabalho para alguns amigos que não foi ligado, não teve nenhum vínculo com energia solar, mas negócio de obras aí, então às vezes a gente usa isso aqui é uma parte do guincho que a gente tem, tem a parte que prende lá no aparelho, só quatro furos, tem as tábuas, parafuso eu vou deixar o álbum de foto desse guincho aí, o pessoal me perguntou também mas tem muitos colegas aí com dúvida, né, aqui a gente já consegue trabalhar em até 14 metros, né sendo que, aliás, dá até mais um pouquinho, sem contar a curva e sem contar esse pedaço aqui esse pedaço aqui é exclusivamente para a parte do telhado, né, essa parte aqui mas também pode entrar aqui um intermediário, uma dessas peças, qualquer uma dessas peças eu tenho um álbum de foto lá no Facebook, mostrando como eu fiz aí, ó, os encaixes foi cortado o metalom aí, foi feito quatro cortes, né, cada pedaço de metalom um 18 centímetros, ficou 6 centímetros aqui, soldado aqui então tem lá várias fotos para o pessoal que me perguntaram aí mas o assunto de hoje é aqui, como eu fiz aí a curva, né, foi a primeira que eu fiz eu fiz aí um outro elevador aí, né, não só para painéis, mas para carga eu vendi aí com um amigo aí, ele está fazendo uso, foi com o primeiro motor o primeiro, aliás, o primeiro motor que eu comprei foi 150-300 mas foi de uso intermitente aí eu troquei e veio um, comprei um de uso contínuo como esse também é de uso contínuo, tá eu não indico aí o pessoal que compre o motor, seja lá qual potência for para uso intermitente não ou de, eu vendi duas ou três subidas, coisa rápida, pequeno percurso o pessoal também me perguntou que modificações que eu fiz aqui no guincho, né no meu caso eu já substituí aqui ela veio com 12 metros de cabo é muito fácil, você tira aqui os dois parafusos que tem aqui você solta a trava ali e faz muito fácil é uma cunha que tem, uma coisa assim bem, o cabo de alimentação, achei que a vez a tomada machuconinha que eu uso uma régua de, ficava muito lá em cima eu coloquei aqui, mas está com dois metros e meio, tá o pedaço que vem no cabo de alimentação é isso aqui pode ir 70 centímetros, daqui até aqui então, tirei lá no meu cabo de 3 vias e coloquei e nesse aqui também um cabo de 4 vias e coloquei aqui, porque as vezes como o guincho trabalha em cima pode ter um percurso longo eu usei pouco esse guincho, o máximo que as vezes a gente usa mais é esse aqui também não tem vídeo, mas tem fotos lá no facebook que as vezes a gente dedica e se pensa pô, não fiz um vídeo a gente está bem desanimado aí também, tá falta aí o pessoal no eu acho que eu não estou atendendo estou até pensando em parar mas como me pediu, tem vários amigos aqui que pediram aí então a gente vai, tem umas ferramentas que a gente tem que fazer aí é um dos nossos robes, a gente está fazendo ferramentas fazendo ferramentas aí para o nosso dia a dia facilitar mas vamos aqui eu revivei uma parte aqui passei uma caneta que eu encontrei aqui no chão para o pessoal entender mas depois que eu colocar eu medir daqui até aqui um metro foi o quadrado que eu fiz primeiro daqui um metro mas na outra parte não interessa não primeiro eu fiz o quadrado e depois chegar até aí tem outros riscos lá, mas não atendeu aí busquei aqui, desse ponto aqui prendi uma caneta lá nessa posição aqui e risquei até aqui no 45 graus que foi a posição que eu encontrei vocês podem estar fazendo com o grau que é necessário mas tentando responder a pergunta que me fizeram como foi que eu cheguei ali para fazer essa curva o outro que eu fiz era reto eu nem tirei fotos ficou meio gambi errado quando não me atende por isso que eu passei para frente esse aqui já vários colegas aí que tentaram negociar eu estou fazendo projetando tentando projetar um até mais eficiente mais reforçado a gente tem que trabalhar sempre com os fatores de segurança em primeiro lugar então eu risquei aqui busquei aqui vamos voltar aqui os 45 graus e marquei tá aqui até aqui futuramente eu pretendo fazer outra curva talvez até para isso aqui mesmo e testar atendeu bem está passando meus 6 mil vídeos aí é só olhar o pessoal tem na playlist tem vários vídeos aí eu mostrando aí tem shorts né essa parada que a gente está tentando aprender aí às vezes a gente conta com a ajuda dos colegas a gente não tem vídeo editado o negócio aqui o sistema aqui é bruto mas eu dividi daqui até ali esqueci a medida até não estar aqui agora então fui dividir esse pedaço daqui que é o daqui para cá já segue em 90 graus né e daqui para cá já segue também em 90 graus então o ângulo da curvatura está aqui então eu medi e dividi por 10 deixa eu colocar a curva peraí aqui a gente não corta não olha aí deixa eu achar o ponto G isso é dali para lá segue em 90 deixa eu ver é isso mesmo é isso aí é aqui está andando opa andou aqui também é isso aí daqui para lá segue daqui para cá segue já em 90 graus daqui para cá segue também já em 90 graus né na reta aqui do 45 que eu cortei aqui então eu peguei isso aqui de dividir se eu não me engano deu 80 daqui desse ponto até aqui deu 80 olha os pés aí com as unhas tudo encravado cada volta faz parte deu 80 centímetros o que eu fiz eu dividi por 10 aí primeiro eu fiz um corte aqui com com as melilhadeiras botei o disco de corte fino depois peguei 2 fez uns 10 cortes peguei e coloquei 2 discos cortei ficou de boa fui dobrando ali no chão prendendo fiz o primeiro soldei prendi o segundo fiz a mesma coisa né cortei prendi o segundo no primeiro para fazer a soldagem de todos e eu dar o acabamento aí ficou mais ou menos né na próxima a gente foi tentando e tal já fiz um aí que era com pouco com poucos né lugares de corte não ficou legal mas isso aqui como vocês já viram no vídeo desce sobe esse vai se afogar que ele desce de boa entendeu aqui tá o nosso berço já testamos ele aí com 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 painéis aí de 590 watts que tem um metro e trinta de largura então aqui encaixa perfeitamente a parte de baixo eu usei pequena para não estar ocupando muito espaço aqui tem duas cintas aqui né os ganchos que estão aqui onde a gente prende os painéis essa parte aqui coloquei duas travinhas aqui é onde o motor por isso que eu pintei que o motor você encaixa aqui então aqui você coloca essa parte aqui em cima ó vai encaixar certinho porque a outra entra primeiro aqui essa parte aqui entra primeiro né também tá a parte amarela então não tem como errar a hora que a gente não puder então o pessoal que estiver trabalhando junto com a gente a trava também tem a posição dela o lado amarelo pra fora não modifiquei nada no motor porque tá pronto pra pegar tanto aqui como também aqui na parte do guincho vou deixar álbum de fotos aí do das outras partes do guincho aliás tem um álbum lá de foto no 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 facebook a gente vai estar compartilhando novamente e compartilhando aí no facebook tem vários aulas aí dos nossos feitos aí então tá aqui a gente já consegue 14 metros e meio é mas tem a parte que né fica em cima do telhado às vezes o telhado é longo você tem que usar 3 5 6 metros então tá aqui as modificações troquei o cabo de aço tá com 18 metros veio com 12 que eu tive que usar uma vez nesse guincho aqui então seria 15 metros então eu coloquei logo 18 também mais que isso eu não quero trabalhar não que é muito muito risco né e nossa área também aqui não tem prédio dessa altura então tá aí as nossas partes aqui é a parte né só a parte comprimento lá que pode também colocar um intermediário aqui né entre essa parte aqui e que engata aqui na na curva então espero ter isso aqui são os rolês que tem um álbum aí né tem um álbum tem um vídeo aí no youtube mostrando como que eu fiz esses mancais aí o cabo pode correr pra lá e pra cá vai tá sempre no mancal então tá aqui ó vivei só essa parte aqui mas o próximo que eu fizer vocês podem até aumentar é esse pedaço aí fazer com 1,20 com 1,5 entendeu pra ficar mais suave eu optei por fazer com com esse 45 graus aqui né saído aqui da vertical que você tem um recurso aí de 20, 25 graus aí de 25 a 30 graus pra baixo ou sucessivamente pra cima né que os telhados são sempre inclinados então você pode ajustar os pés aqui da dessa parte aqui ó então tem as travas ali tem 60 centímetros de altura então você pode tá ajustando aí tá certo espero aí tem esse é um motorzinho motor de uso contínuo 300 a 600 é 300 a 600 kg e a gente vai usar sempre ele direto não vai ter necessário usar aquela manilha nem vou pegar piso por isso que eu optei por comprar esse de maior potência tá certo pessoal desculpa aí se demorei tem negócio a intenção foi fazer um vídeo rápido aí e tentar tirar dúvidas dos companheiros né a gente vai lembrando que às vezes a gente vai falar ah vou fazer o vídeo e vou anotar mas o computador cabeludo nosso aí já tá meio catimbado até que a essa é a todos aí que são inscritos aí no canal aí um recorrer na castela um chute na canela obrigado a todos até abraço até a próxima aquele abraço falei demais que meu tamanho deixa aquele like maneiro aí pra poder continuar aí tá compartilhando esse pouco conhecimento que a gente vai adquirindo pela vida com todos aí tchau tchau até a próxima beijo no coração de todos as meninas também tá tem uma colega que me chamou atenção e que pouco você fala para os amigos ou que não amigos eu me refiro a todos de ambos os séculos não importa aí todos os seres humanos até a próxima tchau tchau